E aí pessoal, galera, eu sou o Paulo Vizinho do meu canal. E já começamos assim, né, na batalha. Resolvi não correr porque quando eu tava fazendo o sin-off, acabou tendo um problema aqui. Então, essas lutas vai ser assim mesmo. Olha, eu tô treinando aqui pra ver se eu consigo passar pelo ginásio psíquico. E eu cometi um erro. Na outra vez eu coloquei fantasma. Antes fantasma era forte contra psíquico. E isso tava na cabeça. Eu lembrei que depois de... Como é que fala? A nova colocação de novos tipos, colocação de novos tipos mudou. O fantasma passou a ser fraco. Enquanto é tipo psíquico. Então eu meio que me ferrei. Então... Trocamos a equipe aqui. Torcer, né, pra... Elevar bem. Caramba, já tô nessa cidade? E como eu vi os que agora são fortes... Que é o tipo aço... Psíquico e noturno, então... Deixei eles aqui, né? Os únicos que eu tenho. Vamos ver o que a gente consegue. A ilha Mirage é visível ou invisível... Dependendo das condições climáticas... Climáticas... Que provoca a aparição da Mirage. Ou talvez realmente aparece e desaparece mesmo. Não sei, não sei do que você tá falando. Hoje não vejo a ilha Mirage. Até tá vazio. Parece caro. Cara, como vocês conseguem viver numa casinha... Só... O que é isso? Vocês dormem na mesa? Uau! É uma Pokedex. Encontro muitos tipos de diferentes de Pokémon... Que devem ser igual a você. Nada. O que acha desse Horcinho? É o Horcinho que capturei ontem... Para comemorar o meu aniversário. Ó, eu posso ver o que você quer. Afinal, é impagável. Por troca de um bagulho... Bagulho eu não tenho, cara. Se eu tivesse, até trocava. Então o Horcinho deve ser legal. É uma hora que você para pacif... Pacif... Ah, só... Paciflog... Paciflog... O Slateport tem muitas correntes. Se você subir, você pode acabar... Se perdendo em outro lugar. Tá, né? Mas é certo. É um sonhominho meio complicado para mim aqui. Vamos ver os vasos primeiro. Esse é o Merry. E aí, olá. Sou a pessoa mais importante do fã-clube Pokémon. O irmão menor do presidente. Estou aqui desfrutando de minhas férias com meus Pokémon. Ah, seu Pokémon. Claramente gosto muito de você. Um Pokémon tão carinhoso e adorável merece um TM como este. Se um Pokémon gosta muito de você, a potência do retorno aumenta. Se não gostar, a sua frustração só aumenta. Também vamos usar ele em algum Pokémon bom, né? Tá, aqui temos o centro Pokémon. Veja que legal. As casas flutuam sobre a água. E eu nasci aqui. Pilar Celeste. Ah, você se refere àquela torre altíssima? Se me perguntar, não subiria até lá em cima nem louco. Me dá calafrio. Pelo contrário. Viver a nível do mar. De Passive Lock. Passive Lock. Melhor. Tá. Temos aqui mais três vasinhos. Que devem estar vazios. Mas a gente olha mesmo assim, pê, né? Seis pontos. Abre três portas. Meu avô falava isso. Mas eu não sei o que ele quis dizer. Na região de ruim, existe três Pokémon que representam poder. Roja, gelo e aço. Cada um deles dizem que se escondem dentro de cavernas profundas. Essa é a história que eu ouvi quando era criança. Eu ouvi um negócio ali em cima antes de não entrar na casa. Não, deve ser coisa na minha cabeça. Eu pensei que eu tinha visto uma porta aqui. Por isso que eu vim. Uma entrada. Mas eu acho que é coisa na minha cabeça mesmo. É, vai dar vazio, mas eu vou mover mesmo assim. As pessoas estavam dizendo que viu um Pokémon voando sobre o Hoenn. E voou o tempo todo. Será que não descansou em algum lugar? Ah, no céu. Um Pokémon no céu. Oi. De onde você veio? Focasse, né? Sim? Cidade, sim? Eu nunca ouvi fora desse lugar aí. Só tem sim, não? Não, vamos voltar. Quero ver se só tem sim ou não. É, só sim, não. Essa eu não entendi. Tá, temos aqui o negocinho. Vamos lá, guys. Vamos surfar. Ali temos correntezas. Caramba. Acho que eu comecei a procurar os treinadores que querem revanche. Eu tô com medo de correr e dar problema de novo. Não, acho que eu já sei onde vou. Insultar. Depende. Depende. Se eu quero um golpe bom. Você quer um golpe bom, caceta. Esse Magnetron tem que aprender um golpe bom, tipo, aço logo, caceta. Também. Não, não. Ô, sério isso? Não. Não, vou correr. Isso não é problema. Deu. Ah, não. Esse cara que eu já enfrentei. Eita, saraya. Cara, voar, voar, voar. Voar... Eu não lembro que cidade é, mas acho que... Não esquece qual via. Acho que é aqui, né? Ok. Eu acho... Não esquece. Não esquece. Não esquece. Será que é aqui? Aqui é a esclovia? Ah, é aqui, aqui. É a esclovia que eu quero. Isso aqui. Eu vou precisar do Pokémon que tem empurre. É isso? É... É... Então vou lá pegar o Pokémon e já volto. Pronto. Ai ai, pronto. Consegui pegar. Pronto. Ai ai. Me dói a cabeça de pensar. Batalha dá menos trabalho. Vamos correr e dane-se, né? Vestite. Hum. Eu não sei por que ele saiu semelhante. Eu não sei por que ele saiu semelhante. Eu não sei por que ele saiu semelhante. Carta e imã. Preciso de mudar um pouco meus pokémons. Só que... Preciso de ataques de um certo tipo. Então eu coloquei todos os que tem E você, vê essas rochas aqui, pois eu desloco com um dedo. Fortão, hein? Tá, vamo lá, vamo quebrar ele. Quer dizer que ele vai me dar um golpe pra quebrar metade do meu. Tá, nóis. Isso. Machoque, machoque, não tenho quase nenhum aqui. Dê uma palma no Machoque. Então vamo jogar o Galia dos mesmos. Caramba, Furia do Dragão deu tão pouco. Posso mover rochas, mas não resolvo quebra-cabeças. Ah, e qual será? Achou o código. Achamos o código. A casa truque é cada vez mais difícil, não é? Não, acho que o mais difícil vai ser fazer aquele negocinho ali. É isso que eu acho. Putz. Vamo trocar pro Blaziken aqui que eu vou ter mais sorte com ele. Eita, que barulho estranho. Caramba, que barulho estranho é esse? Caramba, eu não descobri que barulho é não, mano. Isso tá um barulho mó estranho. Não, ainda tá, mas agora tá mais baixo. Precisava mais alto. Nem sei o que era. Ah, Raimental vai ser ótimo. Ai. Queria saber o que doeu, mulher. Ah, acho que não vai ser tão complicado assim não. Só jogar esses dois pra cá assim? Mas esse truque é legal. Como fez isso? Hum, você é inteligente. Eu levei a noite toda para você. Colocar as rochas. Só te falta três passos para ser assim tão genial como eu. Muito bem, ganhei esse prêmio. Bola Fumaça. Bola Fumaça. Segura o item. Tem uso para fugir de pokémon selvagem. Tá, né? Acho que vou ter que treinar mais então. É o jeito. Bem, então eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo curta, comente e compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.